Às vezes vejo pessoas mostrando as suas lágrimas nas redes sociais em busca de curtidas. Uma doença, creio eu. Uma falta de senso que beira o ridículo. Afinal, as suas lágrimas não alcançarão o coração de ninguém. É um choro virtual movido por alguma idiotice sem importância alguma. Por que alguém iria se importar com isso? A indiferença atualmente é absurda. As pessoas não pensam e nem se preocupam com os problemas reais. Quem dirá com os virtuais? Aquilo que deveria ser importante vira piada. E as coisas mais inúteis e desnecessárias são idolatradas. Pessoas esquecem dos seus problemas. Mas passam horas querendo saber o que anda acontecendo em um navio cheio de famosos. Indivíduos não cuidam dos seus filhos, não pagam as suas dívidas, não organizam os seus pensamentos. Mas lá estão, palpitando ou dando opinião para coisas totalmente ridículas. Então de verdade, por que você ainda acha que alguém ligará para você? Por que ainda acredita que quando cair alguém te salvará? Hoje os indivíduos estão distraídos com as situações mais imbecis possíveis. Então acorda, ninguém se importa contigo. Não vão reparar nos seus problemas, nem na sua tristeza, nem na sua dor. Capaz de até fazerem piada com a sua capacidade. Nos seus piores dias você só sentirá isso. Durante as suas piores situações, só você terá que realmente resolver. No fim é só você. Até pode ter alguém que te apoie em um momento ou te dê forças no geral. Mas no resumo da sua vida inteira, são somente as suas decisões individuais que de fato mudam para valer o seu progresso. É você e você, a única força, o único poder e a única chave. E você até pode achar que a união faz a força. Mas já faz muito tempo que isso deixou de ser verdade. Tente se unir com os outros e você terá sempre folgados e oportunistas no meio disso. Discussões infinitas e desgastes desnecessários. Então se você não liderar, se você não comandar a sua própria vida, obviamente terá um caminho medíocre pela frente. Portanto, nunca dependa dos outros, porque se depender dos outros nada muda no final das contas. As pessoas não estão preocupadas contigo e não querem saber sobre os seus resultados. Todo mundo anda distraído e muitos estão contaminados pelo mau caráter. Logo, fique esperto, ande na calma e apenas se certifique que independente da situação, você será leal a você. Obrigado.